Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 8h40 do dia 7 de março. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu tenho de investir, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento de ontem, um dia mais positivo, ainda muito longe de preços mais racionais do portfólio, havia com forte recuperação, 10,34% para cima. Acontecimentos, nós temos a Globo, Rede Globo de Televisões, com acordo para compra de participação na Eletromídia, a análise do IPO tem no canal, não é um ativo que eu vejo como interessante. A CVC renegociando, reestruturação de dívida, ainda sem acordo fechado, ontem aparentemente teve a impressão de que tinham fechado o acordo, a ação disparou, é o que diga de passagem, eu vejo meio como irracional ali, mas de qualquer forma, aparentemente o acordo foi esclarecido hoje que não está fechado ainda. A AP Vida colocando dois ativos à venda, eu não tenho ainda muita informação de quais são os ativos, assim que possível eu posto no Stories do canal. Petrobras anunciando o plano de Eólicas Offshore, um capex total, investimento total possível, de R$270 bi, de reais, então bem agressivo, firmando acordo com a Equinor para avaliação de sete projetos de campos eólicos offshore, todos no Brasil. Os preços de gasolina subindo após a reanoração, a gente tem uma média, de acordo com a Valecard, de 5,3% de crescimento do preço no Brasil, isso é feito de curto prazo, médio e longo prazo, agradece dado o maior foco ali na sustentabilidade fiscal. Tesla reduzindo pela segunda vez em 2023 o preço do Model S e do Model X, do modelo S e do X, aumentou o aumento da competitividade, da agressividade e da competitividade no setor de elétrico, começa a trazer uma redução de preço por maior disputa de mercado, especialmente pela BYD, que é uma chinesa que aparentemente é a maior disputa que tem com a Tesla. J&F, o grupo da Holding, lá dos irmãos Batistas, que controla a JBS, tentando comprar a participação da Odebrecht na Braskem, só um movimento aí, não vejo como nada de muito especial agora. Boa Vista revendo demonstrações financeiras no meio da tentativa de compra da operação pela Equifax, e cada vez mais complicando o andamento desse processo todo, que eu vejo como muito positivo. Vai melar, vai melar, vai melar. De qualquer forma, passamos aos resultados. Azul, com uma receita líquida com crescimento de 19,4%, a margem, o EBITDA, vai com crescimento de 6,9% e on-year, a margem vai a 24,6% versus 27,5% e on-year, mesmo período ano passado. O prejuízo líquido tem um aumento de 40%. O EBITDA, com resultado divulgado ontem, essa está no portfólio, receita líquida com crescimento de 4% e on-year, 3,2% versus o período anterior, no terceiro trimestre de 2022. O EBITDA ajustado com uma queda de 40% versus o mesmo período ano passado. Subida, crescimento de 8,5% versus o trimestre anterior. Lembrando que a gente teve nesse meio do trajeto, aquela mudança de direcionamento da operação. A margem vai a 11,9% versus 20,7% do mesmo período ano passado e 11,4% no período anterior. Lucro líquido caixa, com crescimento de 36,3% versus o mesmo período ano anterior, uma queda de 34,1% versus o período passado, assim que possível análise aqui no canal. Firbasa, receita líquida, crescimento de 4,7% versus o mesmo período ano passado, queda de 7,2% versus o período anterior. EBITDA ajustado com uma queda de 39,8% versus o mesmo período ano passado, 41,5% de queda versus o trimestre anterior. Lucro líquido também com queda, 35,8% de queda versus o mesmo período ano passado e uma queda de 45,2% versus o terceiro trimestre de 2022. Pague menos, receita bruta, com crescimento de 38,6% versus o mesmo período ano passado. EBITDA ajustado, 46,2% de crescimento versus o mesmo período ano passado, o que ocasiona um aumento da margem que vai de 7,7% no quarto trimestre de 2021 para 8,2% nesse trimestre, o final de 2022. Lucro líquido com forte crescimento de 78,9% year on year. Movida, receita líquida, crescimento de 55,7% year on year. EBITDA, crescimento de 10,5% year on year. A margem sobre a receita líquida total, não só a de locação, 32,5% versus 47,1% no mesmo período ano passado e o lucro líquido com uma queda de 93,6%, basicamente pela grande alavancagem. Isso aqui eu acho que foi comentado análise atrás, em lives, essas operações iam brigando agressivamente para a tomada de mercado, de locação de veículo e a alavancagem começava a fugir completamente de controle. E aí a gente viu os juros subindo eventualmente, a gente vê o efeito que tem na lucratividade da operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente a Zemp, que é gritante o desconto, absolutamente gritante. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Mais tarde temos os Seleções no canal e a partir de amanhã voltamos as análises, com seis análises no final de semana. Amanhã, abertura de mercado novamente. Um beijo para todo mundo, bom mercado aí, valeu galera!